Porque assim, se eu uso 500 miligramas de determinada substância para obter um resultado que eu teria com 200... 200 já não vai dar mais. 200 não vai dar mais. E depois 500 também não. De 500 eu tenho que ir para outro lugar. Então, quanto mais agressivo o começo, pior fica. Por isso que hoje a gente está vendo uma mudança no comportamento dos atletas profissionais e eles estão reduzindo drasticamente a quantidade de doses. Isso também. Eu vejo protocolos do Crisaceto e as pessoas não acreditam. Às vezes, por exemplo, tem protocolo de off-season que ele prescreve 25 miligramas de deca por semana. Estou mentindo, Cami? Não, Cami. 25 miligramas de deca por semana e 100 miligramas de texto. Sim. Off-season. Aí o cara olha e fala assim, você está doido? Usava isso aqui por dia. Fala assim, pois é isso aí. É justamente nisso? Pensando numa retomada depois de resposta contra a homeostase? Sim, porque até certo ponto, Renato, a gente tem que lembrar uma coisa. Que nem o Gabriel falou, depois quando o cara for usar 500, ele não vai ter mais resposta. Mais ou menos, né? A gente tem que entender o seguinte. A testosterona e todos os andrógenos, elas autorregulam o seu efetor, que é o receptor androgênico. Então, é mais ou menos assim. Se eu tenho aqui o receptor, eu tenho o testosterona. A ligação dos dois lá no núcleo sinaliza a síntese de mais receptores, né? Ao contrário do que dizem por aí que quando você usa a testosterona, você tem Down. É ao contrário de adrenérgico. É ao contrário de adrenérgico, exato. Receptores nucleares, né? Receptores citoplasmáticos, eles funcionam de forma diferente, né? A sua saturação do que receptores de membrana. Então, a gente tem receptores do tipo tirosenoquinase, receptor metabotrópico e por aí vai. No fim das contas, o que acaba acontecendo? Já viu aquela situação que o cara começa socando um monte de droga de uma vez? O ciclo é uma merda, ele só tem colateral. Ele para, dá um tempo, volta, usa uma dose igual ou menor e tem mais resposta? Isso por quê? Porque lá atrás, quando ele usou aquela dose super elevada, ele não tinha receptor suficiente para poder saturar com essa quantidade de droga que ele utilizava. Porém, essa quantidade de droga que ele utilizava estimulava os poucos receptores que ele tinha que levou a formar novos receptores. E o treino? E o treino também estimula isso. E o treino também estimula síndice de receptor. Então, o tempo de treino... 200mg de testosterona por semana, para quem está no primeiro ano de academia e para quem está no décimo ano de academia, faz muita diferença. Porque o cara que está com 10 anos de treino, ele tem muito mais receptor e ele é muito mais responsivo. Por isso que 200mg para ele vai fazer uma diferença, assim, absurda. É outra pergunta que eu recebo muito dos seguidores sobre o primeiro ciclo. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco.